Música Inquérito sobre corrupção e lavagem de dinheiro que envolve Aécio Neves fica na Justiça Estadual A decisão é do Superior Tribunal de Justiça A terceira sessão do STJ decidiu que o inquérito policial que apura os crimes de corrupção passiva e ativa lavagem de dinheiro, cartel e fraude a licitações atribuídos ao deputado federal Aécio Neves e também a Oswaldo Borges da Costa Filho ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig deve ser conduzido pelo juízo da vara de inquéritos de Belo Horizonte As supostas infrações penais teriam sido praticadas em 2007 envolvendo os processos licitatórios para a construção entre 2007 e 2009 da cidade administrativa, sede do governo mineiro em Belo Horizonte De acordo com colaborações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht em Minas Gerais Oswaldo Borges teria solicitado pagamento equivalente a 3% do que a construtora estava recebendo pela obra O dinheiro seria destinado ao então governador Aécio Neves para uso em futura campanha eleitoral O conflito de competências foi suscitado pelo juízo da vara de inquéritos de Belo Horizonte O relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca pontuou não haver no inquérito indícios de existência do crime eleitoral popularmente conhecido como Caixa 2 o que poderia justificar o deslocamento da competência de toda a investigação da justiça estadual para a justiça eleitoral Por conta disso, ele decidiu que é de competência da justiça estadual conduzir o inquérito Música Música Música